Olá, meus amigos do signo de Ares, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal, eu me chamo Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal e intuitiva para você que tem só o Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Ares. Desde já te convido a se inscrever nesse canal, peço que você curta, comente e compartilhe para que a mensagem possa chegar em mais pessoas e a gente possa crescer junto. Gente, leitura geral não vai ressoar com todo mundo, eu peço que você pegue apenas o que ressoar, o restante liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa. O que cai na mesa aqui é o que eu vou estar passando para vocês, ok? E se você sentir no seu coração a necessidade de fazer uma leitura particular, as informações estarão aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá? Gratidão infinita, tarô do Oxo para o signo de Ares, por favor, universo, quais são as energias? Totalidade, a mente, as projeções, a harmonia e a exaustão. Fundo do deck, o adiamento. Tem coisas que estão acontecendo aí na sua vida, coisas que vocês querem evitar de algum modo, né? Eu sinto vocês alinhados aí com a energia conflituosa. Essa energia conflituosa pode ser de pessoas, lugares, situações que vocês estão lidando, né? Para muitos pode ser aqui uma pessoa específica ou mais de uma pessoa. Essa energia da totalidade, abrindo a sua leitura, Ares, mostra que há um estresse, há um conflito, seja ele interno ou externo, mas também fala que apesar dessa energia, né? Densa, de fogo, é como se você precisasse estar nessa situação ou estar lidando com essas pessoas. Para muitos pode ser aqui uma leitura que envolve relações em família, colegas de trabalho, um ambiente onde há uma densidade, onde há uma dificuldade de alinhamento, de entendimento entre as pessoas, né? E isso vem gerando dentro de você, né? Essa relação conflituosa entre... nas energias externas, no seu redor, no seu entorno, né? Ela vem trazendo para vocês aqui, vem gerando ainda mais na sua mente confusão, conflito, né? Então é algo... aqui é diferente, né? Aqui é algo externo que reflete no seu interior. Então você está lidando com a energia aí, né? Onde você precisa estar numa situação, numa relação, num trabalho, lidando com alguém. É denso, é complicado. Às vezes aqui tem troca de farpas, tem desentendimento. Pode ser comunicação errônea, né? Onde quando você fala uma coisa, a pessoa entende X, né? Então, está bastante complicado. Vocês estão bastante cansados dessa energia. A energia que está aqui das projeções fala de vocês imaginando como sair dessa situação, né? Projetando uma vida, uma nova realidade fora dessa situação em particular. No entanto, também pode ser aqui que você esteja trazendo para dentro de você energias do imaginário. Ou seja, se você está lidando com alguém aqui que já tem um conflito, uma troca de farpa, alguma coisa do tipo, ou que você se sente desconfortável, né? Às vezes você se sente desconfortável diante daquela pessoa, mas não é recíproco, não tem isso? Ou você já teve aí algum desentendimento com alguém e fica aqui uma energia... Não vou falar de rancor, mas aquela energia a qual você fica naquela expectativa, né? E acredita que a pessoa está ali falando mal de você, que a pessoa está tramando contra você. Então, tem uma estabilidade no seu emocional, tem uma energia do imaginário. E a espiritualidade vem te falar para você entrar nos eixos, entrar em harmonia consigo mesmo. Porque essa energia de fora está trazendo aqui, está gerando dentro de você, principalmente no mental, um conflito muito grande. Vocês, olha essa energia da mente, né, gente? Tem ferramentas ali, né? Tem engrenagens ali dentro daquela mente, né? É você articulando, você pensando como é que você pode ser a situação. E aqui pode ter um, como é que eu posso falar? Um teor traiçoeiro, né, da sua própria mente, porque é como se você estivesse imaginando coisas, né? A partir do momento que você já se desentendeu com alguém, você pode estar ali pensando o tempo inteiro que a pessoa fala mal de você, o tempo inteiro que... Ou crenças limitantes também, que eu não vou sair dessa situação. É algo que te chateia e te traz instabilidade também emocional, mental e emocional também, né? Assim, eu não consigo sair dessa situação, está me trazendo essa exaustão, está me trazendo esse vai e volta no meu emocional, né? Totalmente desestabilizado aqui. E aí vocês estão aí numa energia de cansaço. A espiritualidade vem te falar pra você entrar em harmonia consigo mesmo, principalmente o emocional e o mental aqui, né? Que são bastante energias que estão aí bastante conflitantes dentro de você. Vamos ver aqui com o tarô. Vamos ver aqui o que a espiritualidade fala através do tarô. Por favor, universo, quais as energias? O eremita. Olha, aqui é como se vocês estivessem no meio de muitas pessoas o tempo todo, né? Mesmo dentro dessa situação, digamos que você está em conflito com alguém ou com um grupo de pessoas, pra muito é um grupo de pessoas, mas aqui parece que você está o tempo todo dentro desse grupo de pessoas. A recomendação aqui é que você busque também se interiorizar, porque esses conflitos emocionais e mentais pode sim estar vindo de energias externas. Alguém te manipulando, jogando contra a pessoa, colocando e implantando coisas na sua cabeça. Essa energia das projeções fala de imaginário, então pode ser que tenha influências externas. Já que a espiritualidade aqui, Ares, está te pedindo pra ter um momento de reflexão, um momento de intimidade consigo mesmo, né? Pra encontrar as respostas dentro de si e deixar um pouco aí à parte as energias alheias, as energias externas, né? Porque aqui nem todo mundo quer o seu bem. Aqui a gente tem um cavaleiro de ouros, engraçado que ele aqui vem como o ilusionista, né? Então você aqui é como se você estivesse num caminho de ilusão e há uma energia de adiamento e o sentimento de que as coisas estão andando devagar pra você, tá? Talvez, Ares, as coisas estejam aí estagnadas ou densas, né? Porque o cavaleiro de ouros, ela vem com essa energia de densidade, de coisas pesadas, né? Tem tensão e densidade nessa leitura. E aqui vocês precisam refletir porque as coisas podem estar demorando de acontecer na sua vida material, financeira, na sua carreira por causa dessa energia. É muito negativa essa energia. Energia de fofoca, energia de confusão. Então, vocês precisam entrar em harmonia consigo mesmo, soltar esse tipo de energia que é totalmente densa pra que a sua vida consiga fluir, né? Normalmente, de uma forma fluida, de uma forma calma, com harmonia, né? Trazendo pra você suas realizações. Eu sinto que tem aqui uma situação que tá tirando Ares dos eixos do que é que você realmente tá buscando na sua vida. É uma situação de distração. Então, três de espadas. Aqui vocês precisam romper um elo com alguém negativo. Vocês precisam se desligar de uma situação, né? Fazer um corte drástico na sua vida. Se distanciar de alguém que não te faz bem. Cortar relações com alguma pessoa aí que tá aí, pode ser uma pessoa que leva e traz. Então, isso aí vai caber do bom senso de vocês identificar essa pessoa. Cinco de espada. Gente, presta muita atenção aqui. Engraçado, tem um arquétipo da raposa, né? Então, vocês podem tá lidando com alguém aí que tá se fingindo de amigo de vocês pra atrapalhar vocês de algum modo. Pode ser consciente ou inconscientemente, né? Tem pessoas que não reconhecem que sentem inveja. Não reconhecem que querem trapacear. Que pra conquistar as suas coisas eles querem destruir ou passar a perna na vida alheia, né? Então, pode ser uma pessoa... Sabe aquela pessoa que é negativa e nem sente que é negativa? Não admite isso. Então, assim, muito cuidado aqui. Pode ser que alguém também se projete no seu lugar nessa energia de projeções. Imaginar como seria a vida dela se ela estivesse no seu lugar. Tem uma energia que traz sujeira na vida de vocês. Essa energia de conflito, ela tá sendo gerada por uma pessoa específica. Então, vocês precisam identificar. Pra maioria, tá, gente? Lógico que não vai ressoar com todo mundo isso. Mas aqui precisa ser feito um corte. Se não é de uma pessoa específica, é de um ambiente específico. Muitos podem tá aí adiando, né? É por teimosia. Eu sinto esse adiamento por teimosia. Não por fatores externos ambientais. Mas você tem a teimosia de permanecer aí num determinado lugar com determinadas pessoas. Vamos fechar. Dez de ouros. Eu vou tirar mais uma energia pra fechar aqui. Esse dez de ouros. Clarificar esse dez de ouros, por favor. Dez de ouros e o sol. Tem alguma coisa que tá chegando pra vocês aqui que tá travado. Cavaleiro de ouros vem trazendo alguma coisa. É uma materialização de alguma coisa. Olha aqui o sol. Algo pra ser concretizado. Algo que traz estabilidade. Pra muitos pode ser algo que tem a ver com dinheiro, tá? Pra muitos pode ser algo que tem a ver com aquisição de bens. Então aqui pode ser um conflito que alguém tá gerando pra te manipular a não comprar aquele imóvel. A não comprar aquele automóvel. A não aplicar ali naquela bolsa. Naquela coisa que você tanto quer. Alguém aqui te manipulando. Alguém aqui gerando conflitos, confusão. Pra atrasar uma coisa na sua vida. Uma chegada na sua vida. E olha aqui, Ares. Inconsciente ou inconscientemente. Olha o que eu tô falando. Esse atraso, essa lentidão, né? Ela, isso tá acontecendo por causa da sua vibração. Tá numa energia muito baixa dentro desses conflitos. Dentro dessas confusões. Pra muitos aqui pode ter uma energia de fofoca. É aquela pessoa que leva e traz, né? E é como se essa pessoa visse em você essa autoridade. O brilho do sol. Que vai acontecer uma coisa importante pra sua vida. E ali, antes de você adquirir. E antes de você conseguir materializar, concretizar algo. Essa pessoa que tem energia muito densa, muito negativa. Ela tá ali. É como se ela fosse uma sanguessuga, né? Energética. Um vampiro energético, né? Então, ao sentir que você tá prestes a ter aí uma subida. Prestes a ter um novo momento, né? De prosperidade na sua vida. Essa pessoa, ela se infiltra na sua vida de algum modo, né? Então, assim. Pode ser com a intenção de desfrutar disso aqui com você. Ou na intenção de retardar. Eu sinto que alguém grudou em você. Você tava numa energia vibrando muito positivamente. Pra receber isso aqui, né? Que tá chegando pra vocês. Mas, tudo começou a ficar atrasado. A partir do momento que essa pessoa se aproximou de vocês. Vamos ver aqui com o Lenormand. Aqui precisa fazer um corte, tá, Alice? Aqui, assim que vocês fizerem esse corte, né? Dessa pessoa falsa, cinco de espadas. As coisas vão começar a fluir de uma forma assustadora pra vocês. Olha isso! Olha isso, gente. Eu me arrepiei. Não tem outra. Vocês precisam cortar alguém da vida de vocês. É um rompimento, né? Pra que haja uma transformação. Porque vocês estão sentindo essa densidade, né? Vocês estavam vibrando super positivamente. Pra prestes a receber algo. Prestes a alcançar algo. E aí, tudo começa a ficar travado. Olha aqui a energia de conversas. Então, são essas conversas que você está tendo com essa pessoa, né? Ou essa pessoa está causando aí conversinhas, né? E conversas densas. Aquelas conversas difíceis. Aquela pessoa que não tem assunto e chega pra você pra falar da vida dos outros. E ali ela vai te envolvendo. Aqui tem falsidade. E quando ela te envolver, quando ela puder... Essa energia de falsidade fala que assim que ela puder usar alguma coisa contra você, ela vai usar. Mudanças. Mudanças. Você precisa sair dessa energia. Mudar essa energia na sua vida. Pra que haja aqui, ó... O sol. A energia da sorte. Da proteção. Da inspiração. Do sucesso que vocês estão prestes a alcançar. E aqui... A carta do caixão. Trazendo a finalização de ciclo nessa situação. E uma transformação. Um corte radical que precisa ser feito na sua vida. Pra que as coisas voltem a fluir, né? Normalmente. E agora, trazendo pra vocês a abundância que vocês estão criando. Ok, arianos e arianas. É isso que eu tenho pra você no dia de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Desejo ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima leitura. Gratidão.